Estamos chegando no shopping de Coimbra e vai ser aqui que eu vou mostrar alguns saldos de verão pra vocês. Então, não perca, não pula nenhuma parte desse vídeo, porque o vídeo hoje vai ser babado, viu? Vambora! Estamos chegando já, olha. Estatória, que aqui chama Rotunda, e aqui já tá o continente bem grandão e algumas marcas, né, que tem aqui dentro. O Primark, né, que é o xodozinho dos brasileiros. E aqui, ó, estamos entrando no estacionamento. Lembrando, estacionamento não é pago, é gratuito. Isso é muito bom. É, é gratuito, né? Até agora, sim, todos... Porque no Brasil é tudo pago. Tudo pago, o shopping. Eu lembro que eu pagava 20 reais, cara, pra ficar no estacionamento. No estacionamento? Sim, principalmente dos shoppings. Já que é gratuito o estacionamento, então só é difícil você achar vaga, né, porque esse shopping vive lotado. E ó, que hoje é segunda-feira, e olha o tanto que tá lotado. Mas vamos achar uma vaga aqui e já vamos sair pra entrar no shopping. Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos dentro do estacionamento do Shopping Forum, aqui em Coimbra. E hoje a gente veio mostrar pra vocês as promoções de verão, gente. São os saldos de verão aqui em Portugal. Os saldos de verão, eles vão até o dia 28 de julho. Começou agora no dia 25. Eu vou deixar aqui a data certinha, pra, se eu estiver me enganando nas datas, vocês verem aqui a data exata. Então, vai ser praticamente um mês, gente, de saldos. E é saldos de verdade, tá? É saldos de verdade, em que as coisas estão pela metade do preço. A gente entrou no shopping e vamos dar uma paradinha na Zara. A Zara tá logo ali na frente. Mas olha, várias lojas escrito saldos na frente, olha. Pra fazer uma loja muito boa pra comprar bolsa. As bolsas são de ótima qualidade, inclusive a minha já tá linda. Aqui, ó. Loja de sapato. Eu gosto dessa loja. Que lindo, né? 30%. Até 30%, né? Ah, pronto. A gente olha várias lojas em saldo. Essa daqui é uma. Mas eu quero ir na Zara, porque eu quero mostrar alguns saldos da Zara pra vocês. Ah, essa marca aqui, que foi de macagem, dizem que é muito boa. E tem coisas em saldos. Mas vamos pra Zara. Estamos entrando na Zara de homem, né? Começando por essa calça, olha. De 25 euros pra 17,99. Masculina. Três blusas de 15,99. Blusas de 19,99. Tudo é 19,99, olha. Agora vamos ver o preço antigo delas. Olha, de 29,95 por 19. Tem muitas opções. Vamos botar ali olhando. As calças estão 12,99, né? E era 19,95. Vale muito a pena deixar pra comprar nos saldos. E as pessoas de Zara são boas, né? Muito bonita calça assim. De 29,95 por 19,99. São de mulheres, já viu, né? Muita, muita, muita opção. Hoje, segunda-feira, ainda tem muita gente aqui. Crop de... De 25,95 por 15,99. Essa não tá em saldo, então, olha. Aqui, ó. Social. Essa aqui não tá em saldo, não. Certeza aqui na hora. Eita, tá assim, né? De 39,95 por 25,99. De 35,99. De 35,99. Ah, cadê o preço antigo, hein? De 25,99 por 17,99. Mais vestido longa, olha que lindo Mas esse tem aberturas aqui Ah, é macacão Ele tá lindo, mas não tô dando pra ver o preço Aqui esse De R$39,95 por R$25,99 Mas eu não usaria esse aqui nunca Ah, calças que eu amo R$12,99, olha Calças sim, vale a pena Aqui, ó Eu amo ela, ela é mega confortável Combina com tudo, gente Então aqui é tudo R$12,99, olha as calças São assim, ó Quadrilha, olha Parece no Brasil, né Bastante calça assim, ó Calças jeans também Essa é o valor de R$12,99 E elas eram R$19 Tem muitas opções de calça jeans Inclusive as cores claras também São pacas que não estão no saldo Mas vou mostrar o preço pra vocês, é o R$6,95 Carinha que linda R$19,95 por R$12,99 Bastante opções de sorte Os short estão saindo a R$12,99, olha R$19,95 Muitas opções, olha Olha que lindo esse Derrumadinho, né Gostei desse E olha eu Essa é a casa que eu comprei aqui na Azar Mas olha, gente, bastante vestidinho De R$39 pra R$25 E agora pro verão, olha Camara R$25,00 Era R$39,00, olha R$25,00 Lindo também Tem muitas opções de vestido Mas esses vestidos estão todos R$25,99 Olha, tem muita opção Muita Olha essa bolsa R$15,99 Olha como ela é linda Não engano se quem acha que não R$19,99 e as bolsas Aqui, ó Tudo é R$15,99 São as minis, né Olha que coisa mais fofa O material delas é bom, olha Vai gostar de vestido Aqui é R$25,99 Normalmente os preços estão assim Você já entra, você já vê, ó Tudo é R$25,99 Aí você vai e começa a ver as peças, entende? Tá tudo assim E essa era R$39,95 Foi pra esse valor Aqui, ó Peças de R$6,99 Peças de R$6,99 Peças de R$15,99 Peças de R$17,99 Tudo é R$17,99, entende? Aqui tem peças de moletom, olha Aqui, ó Tudo é R$19,99 Tem saias, puliçadas Tem calça Não é saia Aqui é tudo saia, olha R$19,99 Saia jeans Saia de tudo Tudo que é jeito, gente Saia de saias Lembrando que aqui a gente tá na Zara, né? Na Zara os preços são os maiores Daqui a pouco eu vou na Primark com vocês Então os preços são variados aí R$15,99 R$4,99 Acho que o preço mínimo que eu achei até agora foi R$4,99 Que são essas chuchezinhas aqui, ó São blusinhas mesmo, sabe? Mas são bem fininhas, olha R$4,99 É o preço mais baratinho que estamos achando na Zara No Salles Até agora é isso Nada R$3,99 Me enganei, gente Desculpa Desculpa, sorry O menor preço é esse R$3,99 Que são cropped, né? Olha São mini cropped E mini dos minis cropped Olha, calça R$17,99 Dizem que as calças daqui são muito boas Ainda não comprei Vou dar uma olhada Pra ver se eu achar alguma aqui Seja do meu agrado Vamos de blazer, gente Aqui em Danazara, olha Não tá na promoção Mas tá R$69,95 Olha aquela Tudo a R$29,95 Essas opções de blus Ai, que lindo Cara, tá muito perfeito Olha esse rosa Zaria super Olha esse também Que é um nelaizinho Esse são mini E esse é um pouquinho maior Deixa eu provar um desse Tá R$29,99 XL não Meu número é Sei lá, L Acho que L ficaria bom Deixa eu provar o L A opção do L O L ficou muito grande em mim E eu acho que tem essas opções Enfim Não deu certo Vocês só vivem achando Que só na Primark Tem coisa boa E barata, né Mas a Left Tem coisa muito barata E também muito boa E essa loja Na promoção dos saldos Tá com menos 50% E olha Acessórios, t-shirts Calçados Vou mostrar os que eles Lá dentro pra vocês Então, olha Vamos conferir juntos Vamos direto pro manequim, né Olha, R$4,00 O top R$5,00 Top com manga Shortinhos estão, olha E esse tecido é tão bom, gente R$5,99 Esse tecido dele é maravilhoso Não marca R$7,99 Olha essa que linda E essa daqui Tá saindo a R$4,00 Tem de R$1,99 Olha que são Shirtsinhas assim, ó Pequenininhas Sem manga Olha essa R$7,00 Tão arrumadinha, né Olha os detalhes Que linda Aqui tem peças mais desse estilo Sabe? Aqui tá R$5,00 Acho que não tá no saldo Olha, R$9,99 As calças Olha que linda Olha que linda O próprio pro verão mesmo Bastante roupazinha assim No estilo social Só pra quem gosta Doze euros Sozinhos Social Doze euros Nove euros Doze blusinhas Essas blusinhas Eu acho elas mais quentes Apesar de não marcar Vestiam muito bem Olha, dezessete euros R$5,99 As calças também bem quentinhas Nada R$9,99 Ali é desde hoje R$5,99, né R$5,99 é essa São bem quentes São com um pouco Mas o ideal é isso, né O saldo é aproveitar já Para todas as estações Olha esse R$14,99 Tem assim, ó Doze euros Desde 15 Ah, é aquela coisa Aqui você tem que garimpar, né Olha Oito euros Aqui você tem que garimpar E ver nas peças Vendo os valores Ver as que valem a pena Sabe Olha, R$7,99 Vale a pena São calças De extrema qualidade Tecidos são muito bons E assim você vai garimpando R$9,99 Porque o saldo você tem que vir com o tempo, sabe Você vai olhar todas as peças Com muita calma Você vai aproveitar por uma sopa E no impulso, sabe Que a intenção é economizar Acessórios, olha R$4,99 Muitas opções Olha isso que gracia Vestidos doze Olha, R$9,99 Vestido transpassado Esses vestidos assim Eu acho tão bonito R$9,99 Olha, de R$15,99 R$1,99, olha Lado de caldo São promoções pro verão agora Então é ótimo Vou aproveitar Os biquinis estão Por menos de 20% Olha, R$6,99 Conjetinhos de biquini Toalha de praia Óculos Gente, só eu que não consigo Comprar óculos assim Vou ver 100% Mas eu não consigo acreditar, velho Com óculos de Quatro Deixa eu ver Quanto que é Cadê o preço R$4,99 Como óculos de R$4,99 Protege do sol Eu não consigo acreditar Eu morro de medo De comprar essas coisas Não sei Tô medo De verdade E aqui tem várias opções De biquini, tá Várias opções Olha Tudo com 20% Olha o tanto de óculos Gente, pra quem gosta Muitas opções R$4,99 Mas eu não consigo Cara Comprar assim Eu fico louca Eu acho liso demais Eu tenho medo De não proteger Olha esse R$2,99 R$0 Muita opção de calça Muita opção de calça R$5,99 As calças R$19, cara Tá compensando muito Olha R$9,99 Então olha É o que eu falo com vocês Garimpar, olha R$5,99 Mas é a rosa Colorida Mas se você procurar direitinho Você acha Bastante opções De shorts Aqui Olha R$12,00 Aqui Saias Desde R$9,99 A partir de R$12,00 Olha E a qualidade É mara Esse aqui é por verão Olha Melícia Que pesquinha Macacão Acho mara também Vestidinho R$19,00 Shorts nos 4 euros Esse aqui Esse aqui fica lindo No corpo R$19,00 De roletom Desde R$4,99 E aqui São roupas De proteção V, né Pra ir à praia Essas coisas Ou pra fazer academia Pra quem gosta De top assim Sabe Bastante top R$6,00 Vamos ver Com proteção R$3,00 Olha A giganga R$8,99 Olha Acho lindas Essas Mas eu tinha Embaixo Sabe Eu gosto Vamos lá Olha R$2,00 Os cropped Assim Olha Com tecido Muito bom De malha Aqui R$5,00 São as legs Tem De vários Mas não sei Isso aqui é salvo, tá Pera Deixa eu ver se é salvo Não, é preço Não, gente Eu acho que aqui Só algumas questões salvo 1 euro, olha R$1,99 E 1 euro Luzinhas Aquela de malha De alcinha 1 euro 1 euro E 1 euro Blusa Eu nunca tinha visto Nem na premar Primeira vez Olha 1 euro Estou ótimo Não é, Maurício Olha 6 euros Com juntinho Assim, ó Você não tem tanto Assim, mas O lado chique Sabe Aqui é 15 euros O estilo Mas aqui eu não tô vendo Nada Minha salda Sabe Olha R$1,99 Esse salvo Nada 5 euros É a partir Gente 5 euros Olha, menos 20% Olha 26, menos 20% Tem muita vestida aqui Muito Muito, muito, muito Aqui esses vestidos Eu acho eles perfeitos Olha E é longo, tá E 20% de desconto Muito bom preço E aí na primar Porém os valores estão muito caros Mentiros, assertivos Nem mostrei, né Mas Tá muito caro Não vale a pena Eu não entrei em salda ainda Então Não vale a pena Tá tudo muito caro 20, 16 Quatro É tudo preço normal Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Esse foi o saldo que tá tendo No fórum de Coimbra Eu não comprei nada Sei lá Não achei que tava valendo a pena Então eu não comprei E eu vou tentar vir mais pra frente Quando de fato a primar Estiver em saldo Porque Dessa vez não tava em saldo não Tudo muito caro Nem consegui mostrar pra vocês Eu tava só abismada assim Olhando e se chocada Pois é Achei que não tava valendo a pena E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de comentar Compartilhar Fala a opinião de vocês Sobre os valores O que vocês estão achando Tá bom?